Nós temos que abrir sempre a garantia de melhora da qualidade da educação e a educação para todos. Mas eu acho que não podemos deixar de reconhecer, e todas as estatísticas apontam nesse caminho, que no Brasil há uma grande discriminação em relação a alguns setores. Os índios e especialmente os negros, que é uma fatia maior da nossa população. Isso já deu certo na área da educação, já está dando certo em áreas como programas habitacional, na área do emprego, no próprio setor privado, eu creio que temos condições, sim, de avançar em relação ao setor público. Eu sempre defendo que seja por um período pré-determinado, normalmente uma década, para que se tenha uma avaliação, e, enquanto isso, a responsabilidade maior de melhorar a educação geral, principalmente a pública no Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.